Bem-vindos ao Curioso News, eu sou Marcos Plato e hoje vamos falar sobre o Sol. Faz 4,5 bilhões de anos que ele está lá, funcionando, emitindo calor e luz para todas as direções. E provavelmente vai continuar assim por pelo menos mais 5 bilhões de anos. Mas afinal, como o Sol funciona? Como ele consegue ficar produzindo energia por bilhões de anos sem parar? Então se prepare, porque após este vídeo, não só você vai entender como o Sol funciona, como também vai conseguir explicar para os seus amigos de uma forma clara e bem simples. Vamos para o vídeo! Antes de começarmos, eu gostaria que você memorizasse estes dois elementos químicos, hidrogênio e hélio. Repita para si mesmo, hidrogênio e hélio. Agora que você memorizou estes dois elementos, hidrogênio e hélio, vamos ver algumas curiosidades sobre a gravidade e a pressão. Isso vai ser essencial para entender o funcionamento do Sol. Gravidade Você está preso na Terra por causa da força da gravidade. Se tentar pular, logo é atraído de volta. Se não fosse assim, ao pular você acabaria voando para sempre pelo espaço. Se você soltar uma bomba e em cima desta bomba colocar um punhado de pedras, a explosão irá converter a energia potencial do combustível químico da dinamite em energia cinética, arremessando as pedras para cima. Agora uma curiosidade. Se a velocidade destas pedras for maior ou igual à velocidade de escape, que na Terra é de 11,2 km por segundo, se as pedras atingirem esta velocidade, serão arremessadas para sempre pelo espaço. Se não atingirem a velocidade de escape, a gravidade irá vencer, atraindo as pedras de volta para a superfície. A gravidade da Terra acaba vencendo porque comparando o planeta com as pedras, o planeta Terra possui muito mais massa. E quanto mais massa, maior a força gravitacional. O Sol é muito maior que a Terra e tem muito mais massa. Então, sua força gravitacional é proporcionalmente maior. Para se ter uma ideia, se o Sol fosse sólido e pudéssemos ficar em pé em sua superfície, nós seríamos esmagados devido à forte força gravitacional. Nossa bomba com pedras em cima praticamente teria pouco efeito na superfície do Sol. Pressão Agora vamos falar um pouco sobre a pressão. Devido à força da gravidade, os gases que estão na nossa atmosfera acabam exercendo pressão sobre os nossos corpos. Porém, como somos adaptados às condições do planeta, mal percebemos esta pressão. O melhor jeito de sentir os efeitos da pressão é dar um mergulho no mar. Se você mergulhar em águas profundas, com apenas alguns metros abaixo d'água, já irá perceber uma forte pressão à sua volta. Para se ter uma ideia, um mergulhador comum pode atingir 30 metros de profundidade. Mais que isso, só os profissionais. O recorde de mergulho humano é de aproximadamente 300 metros de profundidade. Pode parecer insano, mas essa profundidade não faz nem cosca no lugar mais profundo da Terra, que é de 11 mil metros. Aliás, se alguém conseguisse descer até esta profundidade, teria o seu corpo totalmente esmagado, devido à forte pressão. Se 11 quilômetros é capaz de esmagar uma pessoa, imagine então qual seria a pressão no núcleo da Terra, que fica a mais de 6 mil quilômetros de profundidade. Seria assustador, né? Pois é, o Sol tem 332.900 vezes mais massa que a Terra. A pressão aqui é tão forte que é capaz de fundir átomos. E falando em átomos, agora eu quero ver se você é bom de memória. Quais eram os elementos químicos que falamos no início do vídeo? Você lembra? Ó, valendo um 10, hein? Parabéns se você disse hidrogênio e hélio. Agora vamos ver algumas curiosidades da física envolvendo gases. Se você encher um recipiente com algum tipo de gás e esquentar este recipiente, o gás se expande. E ao se expandir, aumenta a pressão dentro do recipiente. O mais incrível é que o contrário também é verdadeiro. Se você encher um recipiente com gás e diminuir a área do recipiente, irá acabar comprimindo o gás. Ao comprimir, aumenta a pressão. Resultado, o gás aquece. Então vamos ter isso em mente. Aumentando a pressão sobre um gás, a temperatura aumenta. Até este ponto falamos um pouco sobre gravidade, sobre a pressão e vimos que gases aquecem quando submetidos a uma forte pressão. Agora sim, vamos falar sobre o hidrogênio e o hélio. O Sol é constituído praticamente de hidrogênio. 94% do total de átomos do Sol são de hidrogênio. Isto equivale a cerca de 79,7% da massa do Sol. Quanto ao hélio, cada átomo de hélio tem cerca de 4 vezes a massa do hidrogênio. Sendo assim, mesmo em menor número, a massa formada por átomos de hélio representa 20,3% da massa do Sol. O Sol também apresenta traços de alguns metais pesados, como ferro, níquel, oxigênio, silício, entre outros. A enorme força gravitacional do Sol empurra o hidrogênio para o núcleo. A forte pressão faz o hidrogênio esquentar. No núcleo do Sol, a temperatura chega a 15 milhões de graus Celsius. A forte pressão e a alta temperatura fazem com que ocorra uma fusão nuclear. 4 átomos de hidrogênio são fundidos, formando um átomo de hélio. Então podemos dizer que o combustível do Sol é o hidrogênio, que é transformado em hélio através de uma fusão nuclear. Esta fusão nuclear gera muita energia. Esta energia se propaga do núcleo para as camadas mais externas do Sol. É mais ou menos o mesmo princípio da nossa bomba que vimos no início do vídeo. Isto deveria fazer o Sol se expandir, mas a enorme força gravitacional acaba equilibrando e estabilizando o tamanho do Sol. A força gravitacional do Sol mantém a estrela estável e, de certa forma, acaba reiniciando o processo ao comprimir átomos de hidrogênio no núcleo. A cada segundo, a fusão de hidrogênio produz 40 trilhões de megatons de energia. Podemos dizer que o Sol é um reator nuclear que funde átomos de hidrogênio. Como resultado, 4 átomos de hidrogênio são fundidos, gerando um átomo de hélio. Agora, uma curiosidade. A massa deste novo átomo deveria ter a soma exata da massa de 4 átomos de hidrogênio. Mas não é o que ocorre. 0,7% desta massa é perdida. E, de acordo com a célebre equação de Einstein, E igual a mc², esta massa perdida é convertida em energia. Esta energia se propaga para as camadas exteriores na forma de fótons. Mas a viagem do núcleo até a superfície é longa e demorada. Acredita-se que os fótons levam até 170 mil anos para chegarem à superfície. Ao escaparem do Sol, são lançados pelo espaço na forma de luminosidade. E é assim que o Sol se mantém estável e funcionando por bilhões de anos. A cada instante, perde grandes quantidades de hidrogênio, que são convertidos em hélio. Mas aí surge uma outra pergunta. Se o hidrogênio é o combustível do Sol, o que vai acontecer quando todo este hidrogênio acabar e restar apenas o hélio? Será que isso está perto de acontecer? Bom, isso é assunto para o nosso próximo vídeo de pergunta. O Sol está morrendo? Vejo você na próxima semana. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.